E aí E aí E aí Aqui é Vicente Pires, tá ali a pra cá, eu amo Vicente Pires Ali pra direita, Ceilândia, Bailândia, Brasília, Plenaltina Vamos passando por cima da via estrutural e ela fecha de 6 horas da manhã até as 9 horas pela manhã e à tarde também ela fecha, tem um horário de funcionamento que o fluxo fica só no sentido único, então na parte da manhã ela fecha às 6 horas, sobe às 9 horas e na parte da tarde tem também um horário que ela fecha Conseguiu? Onde não tem poço de água a gente abre Aqui o morango é barato, 4 caixas de morango de 10 reais Aqui a Correste Nacional de Brasília, a nossa direita aqui Correste Nacional de Brasília, geralmente quando está na época da seca, pega fogo e está na destruição grande E aí Está entrando ventinho lá Parou mas está enjoado, calor Mas a camisa dele, é porque a camisa dele Aqui ó, Ceilândia, Pirinópolis e Cuiabá, na faixa da direita, Itaguatinga, Avenida Comercial, na faixa da esquerda. E já estamos na Avenida, na Via BR-070. De vindo na estrutural, agora pegamos a BR-070, que faz a ligação até Goiás, Goiânia-Goiás. Para a esquerda, Itaguatinga, Ceilândia. Itaguatinga, Ceilândia.